Segunda leitura Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi Ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho Por ele estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor Mas a palavra de Deus não está algemada Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos Para que eles também alcancem a salvação Que está em Cristo Jesus com a glória eterna Merece fé esta palavra Se com ele morremos Com ele viveremos Se com ele ficamos firmes Com ele reinaremos Se nós o negamos Também ele nos negará Se lhe somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Palavra do Senhor Vamos lá Resulta do Senhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado por assistir.